E agora já estamos na comunidade do Cabeça Preta acompanhando aqui o Vianney do Vale juntamente com o Amarildo, o Djalma Santos Freire o Gilmário, o pessoal vai fazer agora a doação dos peixes na comunidade do Cabeça Preta estivemos lá na Cidade Alta, no Buraco da Gia muitas pessoas, graças a Deus, foram contempladas acredito que aqui também, Gileudo, as pessoas vão ser contempladas olha, isso aqui é fruto das arrecadações da live do Rei do Toca do Vale que aconteceu desde, foi no dia 1º de maio hoje já é dia 24 de maio então 24 dias após ainda continuam os trabalhos de doações e se Deus quiser ainda muita coisa para ser arrecadado o Vianney do Vale está à frente aí a gente quer agradecer a ele, agradecer aos filhos do Toca do Vale ao Mazinho do Vale, o Vaguinho do Vale, o Zé do Vale os meninos que estiveram empenhados na live para que tudo ocorresse com sucesso então a gente, Gileudo, vai mostrar aqui as pessoas, né estão aqui nas filas e se Deus quiser vai dar um pouquinho para cada um, tá, Gileudo? esses peixes aqui o pessoal amanhã já vai ter, se Deus quiser, o almoço, né o peixinho para poder se alimentar, Gileudo queria dar uma palavrinha com o Vianney, não sei cadê ele que está por aqui no meio do povo meu amigo Zé Gato está aqui, Gileudo vamos dar uma palavrinha aqui com o Zé Gato bora Zé Gato, e aí meu irmão, tudo em paz? tudo beleza, né, graças a Deus e as lutas continuam, né? como sempre, né? não para, né, Zé Gato? queria que você olhasse para cá, Zé Gato e dizer o significado, né, Zé Gato agradecer aqui por essas bênçãos, graças a Deus chegando aqui no Cabeça Preta, né? isso, a gente tem só que agradecer, né tem que agradecer porque eu acho que é eu não sei, não tem nem o que falar porque é muita dá muita emoção essas mulheres, esses meninos, viu apesar de eu conhecer ele pequenininho o pai dele toda a vida foi lutador fome de garra vim da ogé, né e o que eu tenho que só dizer é agradecer e beleza ok, Zé Gato, muito obrigado olha, Gileudo, quero dizer que viu o Zé Gato em rede nacional, viu? na rede Record, Zé Gato parabéns Gileudo, esse é o trabalho, né? são muitas famílias aqui, graças a Deus e a live do rei do toca do vale o rei do gogó, né? o nosso rei é Jesus mas aqui na terra, aqui na região do vale do jaguarimba, aqui no nosso querido Brasil toca do vale é conhecido como o rei do gogó porque tem um vozeirão e canta muito bem e aonde vai, arrasta multidões e nós sempre né, graças a Deus os doidinhos da NET mostrando esse trabalho aqui mesmo debaixo de chuva já há mais de nove horas da noite Gileudo mas esse é o nosso trabalho essa é a nossa missão tá? essa é a nossa luta os doidinhos da NET sempre acompanhando aí o trabalho as ações solidárias sempre acompanhando tudo o que acontece em Limoeiro do Norte e na região do vale Gileudo, vamos mostrar aqui Gileudo mostra aí o Gilmar aí separando os peixes aí com o pessoal tá? fazendo aí ajeitando, olha a caixa d'água tinha muito peixe Gileudo a gente esteve acompanhando aí lá no buraco da Gia e assim agradecer as pessoas que doaram, né que fizeram suas doações aí na live do toca do vale ainda tem mercadoria pra vir lá na Paraíba ainda tem também algumas mercadorias que vão ser entregues lá na cidade de Potiretama algumas mercadorias vão ser entregues aqui em Limoeiro do Norte se Deus quiser a gente essa semana vai buscar mais peixe vamos entregar em outras comunidades mais carentes acompanhar esse trabalho vem cá Dijama dá uma palavrinha aqui Dijama acompanhando aqui como voluntário né Gileudo estamos aí juntos nessa luta é muito gratificante esse trabalho de toca do vale do Vianê do Vale e a gente vê que as pessoas recebem a gente feliz gostam da gente não só do que a gente está fazendo mas da gente também e acabamos de sair lá da cidade alta do buraco da Gia estamos aqui com certeza se não der pra todo mundo mas tem mais peixe lá nós vamos trazer vamos voltar outra vez não só com peixe mas com essa palavra amiga e com outras mercadorias que está para chegar aí nós vamos estar sempre aqui no Cabeça Preta doando e fazendo essa solidariedade dizendo assim com esse pessoal querido que a gente tanto ama e quer bem ok Djalma é apresentador do programa Nova Manhã na Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte e nós mais uma vez e mais pra cá Gileudo mostra o povo mostra né vai ser entregue daqui a pouco e nós estamos fazendo o registro diretamente do Cabeça Preta em Limoeiro do Norte os Doidinho da Nete o Mazinho Maio o Gileudo Araújo de Limoeiro do Norte para o mundo no Ação Solidária Ação Solidária